É isso aí, pessoal. Boa noite aqui na 94FM, Coisas Boas da Baixada, uma iniciativa da Concausa. E nós estamos agora com o Zé Roberto, que é um grande companheiro nosso, morador da Baixada, militante social, militante sindical. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Adriano. Boa noite, ouvinte da 94FM. É isso aí. Zé Roberto, conta um pouco da sua história. Então, Adriano, eu entrei com o movimento sindical e a luta é muito intensa para garantir o direito dos trabalhadores, que cada vez vem sendo atacado. E percebemos que a luta sindical não pode se dar só através das pautas econômicas, porque o trabalhador vive na cidade, ele vive nos bairros. Então, quando você discute moradia, educação, saúde, transporte, você também está discutindo segurança, principalmente, que a Baixada Fluminense tem um histórico lamentável na questão da segurança. E aí, congelaram por 20 anos as verbas para os gastos públicos. Poderia congelar em outro sentido, mas foi no sentido que atinge literalmente os trabalhadores. É isso daí. A gente está no meio de um processo de reformas nacionais na área do trabalho, mas que vai impactar diretamente os moradores da Baixada, considerando que nesta região é que mora boa parte da força motriz do estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, na Baixada Fluminense, na região de São Gonçalo, na região de Interói. E depois da música, a gente vai perguntar a você o que você está achando da reforma, o que vai impactar mais o trabalhador. Então, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, vamos a mais música da Baixada, aqui na 94FM Coisas Boas da Baixada. É muita gente com calma. 94FM Coisas Boas da Baixada, com Zé Roberto, militante social, militante sindical. Zé Roberto, a gente está no meio de uma reforma trabalhista, bastante, no nosso entendimento, agressiva. Era uma pauta que o indivíduo que está lá não era para ter. O que essa reforma pode impactar o trabalhador sobre o trabalhador que mora na Baixada Fluminense? Bom, Adriano, essa pauta, ela, na verdade, é o que a gente chama de pacote de perversidade. Ela retira grandes garantias que os trabalhadores tinham, garantia histórica. Por exemplo, você imaginar que um trabalhador hoje, ele perde sua hora de almoço, tendo somente 30 minutos, seu auxílio de desemprego, seu fundo de garantia, etc. Agora, o que impacta mais é o negociado sobre o legislado, ou seja, com tudo isso que nós estamos vendo, dos 120 pontos da reforma trabalhista, o que pega mais é o negociado sobre o legislado, ou seja, o trabalhador vai negociar diretamente com o seu patrão, o seu salário, as suas condições de trabalho, o seu horário. Antigamente, podia isso? Podia. Mas a CLT, ela garantia direitos mínimos e básicos, ou seja, ele poderia trabalhar menos horas sem perder o salário? Poderia. Hoje, o que está se dando é que o trabalhador, ele vai fazer acordo e rebaixado, porque não tem nada que possa limitar e regular essas condições de trabalho hoje. A CLT, hoje, ela dá essa abertura, então, o que o trabalhador negociar com o patrão, ele vai poder, ele vai perder uma série de direitos, porque nesse ponto, o patrão, ele tem a máquina, ele tem a empresa, então, vai ser mais ou menos aquela negociação, ou aceita ou rua. Então, isso precariza ainda mais o trabalho, ainda mais na Baixada Fluminense, que só uma população que tem baixos salários, baixa formação intelectual, e que isso agrava ainda mais as condições da precarização da Baixada Fluminense. É isso daí, estamos aqui com Coisas Boas da Baixada, vamos voltar mais a um som da gente da nossa região, da 94FM, e já, já, finalizamos o papo aqui com o Zé Roberto. Aí, galera, 94FM, aqui, Coisas Boas da Baixada, produção da Com Causa, que teve uma finalidade, mostrar as virtudes, as pessoas, o nosso patrimônio pessoal, o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio cultural. Estamos com o Zé Roberto, que é um militante social da nossa região, militante sindical. Zé Roberto, diante de tantas mudanças que são danosas, não só para a Baixada Fluminense, mas para todo o país, para toda a sociedade, que foram frutos de lutas de décadas e décadas, como você acha que é a saída para enfrentar essa conjuntura imposta hoje, pelo que a gente tem de governantes? Adriano, a Baixada Fluminense, ela, historicamente, ela foi feita de trabalhadores e trabalhadoras, é muito guerreiro, né? Então, você vê na Baixada uma diversidade cultural muito grande, e não só. Os trabalhadores estão se organizando na Baixada Fluminense, temos aí as pastorais, temos a Com Causa, temos movimentos como a Ocupa Nova Iguaçu, tem vários movimentos que estão se organizando e fazendo enfrentamento a tudo isso, mas com muita alegria, fazendo saraus, fazendo articulação política, mostrando que a nossa realidade não precisa ser uma realidade derrotada, mas muito pelo contrário. Quando a gente começa a organizar a Gareara, a Morçada na Baixada, costuma ter várias ações muito importantes, como lá a Praça dos Direitos Humanos. A gente participou desse movimento, a Praça dos Direitos Humanos, há mais de 15 anos atrás, com o padre Roy, da Diocese do Norte do Iguaçu, já era o Bispo do Onzeano, a gente participou do movimento para que aquele espaço tivesse um nome que a gente achava relevante, ter uma praça, aquele Praça dos Direitos Humanos, mas demorou mais de 10 anos, há pouco tempo gravei lá com o pessoal, para a juventude tomar, ocupar aquele espaço. Somente poucos anos para cá, e aquele espaço começou a ser mais ocupado, de maneira sistêmica, pela juventude. Mas como você sabe, a gente sempre reafirma, abaixado que tem um histórico de lutas enorme. Na experiência da Concausa, como centro de referência dos direitos humanos na época, ligado à presença da República, nós encontramos no Brasil, afora, várias pessoas que tinham como referência às lutas da Baixada, principalmente na figura do Bispo Dom Adriano, na Diocese do Norte do Iguaçu, e tantas lutas que nasceram ali em plena ditadura, sobre o jogo dos grupos de extermínio, sobre toda a violência que foi perpetrada para a Baixada, que não era só a violência letal, era a violência da exclusão pela falta de políticas públicas, falta de saneamento, falta de água, coisa que perdura até hoje. Mas a gente tem um histórico de luta gigantesco. E eu acho que a cada geração se renova. Por exemplo, você falou do sarau, também tem as rodas culturais, que os jovens têm que ter organizado, para quem não sabe qual é a roda cultural, a galera de hip-hop, de rap, se pega, se junta, faz um grande mistureba. Aliás, hoje não há mais aquele segmento, não, você vai fazer só hip-hop, você vai fazer só poesia. Os próprios saraus hoje, há um tempo que nós chamamos, são verdadeiros pontos de luz. Nós temos hoje dezenas, quase centenas de saraus acontecendo em todas as formas e tamanhos e meios. Você acha que o melhor enfrentamento para a violência, todas as violências, desde a violência letal até a violência da invisibilidade, é através de quê? Bom, basicamente, temos que entender que, para avançar na consciência e sair desse estado, onde a maioria está hoje aceitando tudo que está vindo, é a educação, a cultura, são questões fundamentais. Então, quando a gente fala do sarau, também é uma forma de educação. Também é uma forma da pessoa avançar na sua consciência, se tornar visível, se tornar visível. Exato, porque foi muito bom você tocar nesse ponto, que a Baixada, até nas suas partes boas, tem a questão da invisibilidade. Eu fico muito feliz de hoje ter um programa que exalte a Baixada Fluminense, que mostra as pessoas que são invisibilizadas e fazem trabalhos extraordinários. E não só as iniciativas que a Baixada tem. Isso é muita coisa da Baixada, samba, tem a galera lá do hip-hop, tem a galera do rock, tem a galera muito importante que faz a cultura na Baixada, faz espaço de discussão. E eu acho que esse espaço aqui, ele começa a ser a pedra fundamental para pegar todos esses lutadores, toda essa galera da cultura e reorganizar, porque tem vários focos de cultura, vários focos de pessoas que fazem e têm essa iniciativa, como lá tem o Sarau Fulandital, como tem os ilustres e anônimos lá com o nosso amigo Paulo Santos, que homenageiam essas pessoas que têm essa iniciativa. Então eu acho que o caminho é esse, é valorizar, reconhecer todos aqueles que fazem sua contribuição para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. é isso daí, Coisas Boas da Baixada, aqui no Zé Roberto. Zé Roberto, obrigado pela sua participação. Aguardamos uma próxima oportunidade para a gente estender mais essa conversa e vamos aí a mais música da galera da nossa região na 94FM. Olha isso aí. Se tiver só um jeito de chegar... da rede balança. da nossa região da nossa região da nossa região Legenda Adriana Zanotto